Isto, 2023, momentos bizarros. Se não for agora, não vamos conseguir ver isto. Portanto, vamos embora. Ganda pai do cotinho, pá. A escavacar coisas. A escavar. Ui. Uma caixa, não pode. O que é que se passou? Isto foi mesmo do vídeo? Ah, não. Foi meu. O, uff. E aí vai ele? O PSOLO a correr. PSOLO! 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 Anda PSOLO! 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 Ah mano, o que é isto? Ah, o que é isso? Ele não tinha a caixa e na mão! Ele tinha a caixa e na mão! 1... 1... 8... 7... A saúde 3... 1... Ah, ok. Isto é os momentos bizarros. Pá, realmente, 2023 foi um ano muito bizarro. Como é que vocês estão? Taxa de inflação voltou a subir. Vem que é mal trapilho. Aí é bem, dá lá. Já nem me lembrava daquilo. Que ano estranho. Guilherme Coutinho, pá. Tenho de investir o meu fato. GANEMP. Whatsapp, pera lá, Garcia. Não tenho nada teu. Mandaste uma mensagem. Não tenho nada teu, Garcia. What? Mandaste lá uma coisa? Boa noite, boa noite, maltinha. Boa tarde, paquete das ilhas. Uhul, bora. Uau. Bem-vindos. O que é isso interessa? Bem-vindos a vocês todos que estão aí em casa. Sobretudo vocês aí. Obrigado por terem estado desse lado durante este ano de 2023. Muito obrigado de nossa parte a vocês aí que viram os vídeos. Foi um ano bacana para o canal. Vou. Vou experimentar hoje. A casa que curtimos de falar, fizemos novos vídeos, coisas mais bacanas. Arranjámos um novo espaço, um novo estúdio. E neste vídeo vamos recordar os momentos mais marcantes de 2023. Os momentos mais bizarros. Ainda mais bizarro do que um adulto a usar fato e boné para trás. Vamos ter 10 momentos bizarros e depois 10 menções horrorosas. Horror. Honrosas. Faz sentido. Que não podiam, claro, ficar de fora. Por isso vamos a isso. Vamos então aos momentos mais bizarros de 2023. Sem uma ordem específica de bizarrice. Ah, olá amiguinhos. Passei só aqui para dizer que este vídeo deu apoio da Solverde.pt e se quererem uma conta e usarem o meu código COTINHO não só estão a alimentar o PSOLO, como vão ter um ano 2024 mais ou menos mais bonito e também ganham coisinhas. Ganham bónus, 25 free spins, que é aqueles que rodam. E pronto, se quiserem ajudar, está aqui. Obrigado. Obrigado, Coutinho. Vocês lembram-se de uma certa influencer que fazia vídeos de dicas parentais de como educar os seus filhos ou os filhos dos outros no geral e uma das suas melhores dicas era afogar os bebês. E portanto, por terem sido vários episódios eu acho que a Julieta ganhou uma manha que a certa altura ela já não estava a ter terrores noturnos já só estava a acordar e a fazer birras porque queria que nós fôssemos deitarmos-nos ao pé dela ou porque dizia que estava sozinha mas não sozinha isto era um trauma que ela ficou com... eu ia para o curso e a dizia mas eu vou ficar sozinha ao meu lugar. Oh, falha-me deus. Oh, barbossa. Vai cagá. Da mãe influencer de uma miudinha de 3 anos a filha com um trauma por causa da mãe ir para o curso e de não querer ficar sozinha malta desta idade a malta começou a ser pá, a malta desta idade de 3 anos são muito apegadas às mães, né? Como é óbvio... É pá, o Garcia, o que é isto, bro? Eu pego-me aquele pipi tinha pesadelos ataques de terror e com 3 anos o que é que ela pensou? Nada! Desculpa-me, deixem-me só desabafar o Garcia... o Garcia mudou o meu nome no Whatsapp para desci Multigaming Streams PT e por isso é que não me estava a conseguir encontrar pá, este gajo foda-se, mãe, na sério por amor de Deus era um trauma que ela ficou com a manha que a certa altura ela já não estava a ter... foda-se, por amor de Deus era o meu nome original na tweets, malta antigamente em 2014 ou porque dizia que estava sozinha mas não sozinha isto era um trauma que ela ficou já ninguém se lembrava desta merda, convenhamos mas eu vou ficar sozinha ela nunca fica sozinha vocês lembram-se disto? da mãe influencer de uma miudinha de 3 anos a filha com um trauma por causa da mãe ir para o curso e de não querer ficar sozinha malta desta idade a malta como se fosse pá, a malta desta idade de 3 anos são muito apegadas às mães, né? como é óbvio, saio-lhe de um pipi quando eu saio de um pipi eu apego-me àquele pipi tinha pesadelos, ataques de terror e com 3 anos, o que é que ela pensou? nada! porque tem 3 anos! é uma batata! é uma pedra! uma minhoca! um carapau! não vai preparar todo um plano maléfico? só para a mãe ficar... para lixar a mãe para lixar a mãe a gente sabia nunca está sozinha e a gente dizia a Julieta vem para o pé de nós vem para a nossa casa chama-se Julieta ainda por cima coitada da miúda é o nome da minha sobrinha ela sabe que dormi na cama dela mas chama-lhe da noite a pé pesadelos, coisas, não sei o quê esta voltou a atacar há pouco tempo me lembram-se desde que nós acordamos era tipo perfeito a regra é muito simples podes vir para a nossa cama mas não acordas os pais oh mãe, oh mãe está um senhor desconhecido a entrar na nossa casa depois que a mãe tem de dormir vá lá sozinha para o teu quarto está bem mas ela ganhou um hábito que era não, vem-me buscar não, eu tenho medo não, eu estou sozinha não, não sei o quê foi, foi isso mesmo e portanto isto dia sim, dia não e a gente saber que ela só estava a fazer manha porque ela não tem medo do escuro ela está tranquila para ir ao nosso quarto as portas estão abertas tipo houve um dia que ela pôs à porta do meu quarto a porta está fechada Julieta é só empurrar nós não trancamos nada às vezes é só fechamos um bocadinho caso de não entrar a luz não vês que a porta está aberta? oh sua burra do caralho três anos desce, tem nada para aqui aturar gente burra mãe, mãe, eu tenho três anos tens é três neurónios e eu já nem sei se estou a falar da mãe ou da filha e depois eu abri a porta e ela não, agora pega-me ao colo e põe-me na tua cama e eu tipo estou a criar uma rainha não é? como é que nós não temos aristocracia em Portugal tipo, temos que cortar isto pelo limite dar colo à minha filha de três anos vergonha mas nós andamos aqui a brincar anda tudo maluco esta aqui foi uma das chelupas do ano sem dúvida tem três anos sem dúvida já nem me lembrava que esta pessoa existia não quer fazer nada só há pouco tempo é que me lembraram nas minhas é que já não toca três da manhã quatro da manhã cinco da manhã ela acordava assim em vários episódios ao longo da noite portanto, acordava às três depois acordava às quatro depois acordava às três coitada da miúda até que eu disse, isto vai acabar nem podia fazer birra a miúda ela fez uma birra deste género lá embaixo na piscina tipo, sentou-se no chão e disse, eu não consigo andar vem-me buscar e eu tipo, oi oi criança chorou, 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 chorou como eu estava a dizer chorou, chorou, chorou sentada no chão a gritar, vem-me buscar, vem-me buscar eu não consigo andar eu não consigo andar eu tipo come on tu tens três anos eu já fiz essa escola toda epa malta, eu não consigo levar esta senhora à cena é ridículo isto tens três anos eu já fiz a escola toda ela não ela nem sequer está no primeiro ano eu também já tive três anos ouviste, criança eu sei perfeitamente que tu consegues andar foda tu mas com essa cabecinha parece que nem acabaste o nono vou voltar a repetir minha senhora está a falar com uma batata é uma criança você está a falar com uma batata e a batata está a falar com uma porta é a senhora batata a senhora cabeça de batata da história para mim, eu não lhe disse ela vai se fartar de chorar e vai perceber que não ganha nada com isso que chorar não resolve nada ou eu vou-me cansar de ouvi-la chorar antes dela se fartar de chorar e vai ao banho vai à piscina que ela odeia a água fria e ela estava ainda com a roupa da farda que parvo isso chorou mas uns 15 minutos e a rastejar-se no chão até aparecer onde eu já conseguia ver onde eu estava sentada na cadeira imagina, a miúda literalmente só quer atenção dá para perceber que a miúda só quer atenção coitada meu coitada da miúda isto é estupidez mesmo eu acho que o coitinho também se focou um bocado mais neste assunto acho que devia ter abordado todas as bizarrias e continuava a chorar e cada vez que eu olhava para mim eu olhava para ela deixava mais alto lembra-se quando eu fazia os acontecimentos insólitos da semana? sei lá, maltrapido continua a dizer disparatos de certeza é eu não disse nada eu nem a minha sei eu peguei nela e submergia na piscina até aqui submergia alerta louca ela educa uma criança como educa um cão mas pior sabem ela não gosta de água fria claro que não quem gosta de água gelada? também não gosta de fogo faz a sala no espeto aportaste mala então toma leitãozinho bem aquilo desconcentrou o cérebro foi para outra coisa que era agora estava com frio e portanto ela deixou de... e portanto ao eu tirar-lhe o foco da birra que ela estava a tentar ganhar eu acredito imagina eu acho que na cabeça desta senhora ela quando disse estas barbaridades em pleno instagram achava genuinamente que estava a dizer uma coisa super correta e que as pessoas iam todas aplaudir de pé ah, mas não é é só louco isso mesmo olha com quem? com uma taurina ai que estupidez ela disse que caramba se calhar eu a partir de agora vou perder sempre portanto ela já não faz nenhuma birra claro que o cérebro dela foi para outro lado porque estamos a torturá-la? acho que podemos todos concordar que temos aqui o meio do ano certo? depois deste vídeo andar a circular nas redes sociais lá sobre o inquérito então espero que esta senhora tenha apanhado um belo banho de água fria e por falar em mães malucas a nossa querida Cristina Ferreira andou em tour pelo país com a Cristina Talks o evento promovido pela apresentadora da televisão e empresária Cristina Ferreira voltará a contar com um leque de oradores surpresa promete inspirar os férios ouvir não mano o que é isto? este close up este close up rotativo de pessoas que estão a chorar não me parece nada natural o encontro fenómeno regressa a Lisboa para uma manhã de sábado transformadora a Cristina Talks são momentos de reflexão aprendizagem e incentivo à mudança que já conquistaram já conquistaram milhares de pessoas aqueles vistos eu não sabia mas vai haver mais uma edição em janeiro no Altice Arena e ainda há bilhas disponíveis então 25 paus ele não acredita que ele vai à Cristina Talks pronto vá ela merece os meus 25 euros já que este ano algumas das melhores pérolas do ano um sonho grande e aí eu acho que ela teve uma cena qualquer a uma pessoa pequena se alguém de fora vos conseguir minar a ponto de vos mudar a direcção mas porquê que as senhoras estão todas de fato? é porque o vosso amor próprio está ferido epá porquê que as pessoas vão vão à cena da Cristina Ferreira de fato? qual é a ideia aqui? é alguma coisa muito profissional? nunca vou conseguir perceber como é que há gente a comprar esta banha da cobra foda-se de é agora é a mesma coisa que a cena do Daniel Pinho a mesma gente que não tem amor próprio nem amor ao dinheiro vai dar ao mesmo mas depois em Janeiro já a vou descobrir melhor a vida é sala de espera para a morte e as pessoas ficam uou gênia querem ver uma frase igual sem dizer nada que disparatado a vida é uma autostrada se furas um pneu estás fudido pronto agora paguem 25 euros por cabeça fantástico e esta é capaz de ter sido uma das melhores frases do nosso ano grande cotinho pá para muitos de vocês é o que vocês ganham num mês custaram-me 490 euros esta foi incrível é muito dinheiro é muito dinheiro mas estes sapatos são o símbolo da conquista o símbolo da conquista a banca da conquista portuguesa o que a conquista portuguesa era a bancada do trabalho e ainda dentro do mundo da televisão incrível malta fantástico temos a nossa querida cmtv que está sempre a aprontar né como todos nós já sabemos mas para mim a melhor deles este ano pá foi esta agora imagens muito elucidativas dos estragos que o mal tempo está a provocar vamos ver imagens de um carro que ficou completamente submerso na rua de santo andré de cima na póvoa de varzin esta foi excelente pá isto é capaz de ser o maior mime de sempre malta alguém mandou este vídeo mas tudo de volta um ano esta é capaz de ser acho difícil de superar isto carlos obrigado pelos 11 meses pá obrigado um ano para ti também obrigadíssimo Jesus Christ credo pá muito obrigado carlos obrigadíssimo pá e eles sem sequer tentar conferir ver se aquilo é verdade se era mesmo em portugal primeiro se era mesmo cheias se era um carro a sério não é vídeo recebido por pessoa anónima vai já para o telejornal isto é mesmo estinal isto é daqueles momentos que melhor definem o nosso país isso e os nossos influencers alguns deles os maiores youtubers de portugal tivemos uma nova casa dos youtubers sim senhor a casa do leque onde se juntou window tiago paiva numero viram dar verdadeiro significado à expressão só se estraga uma casa e tivemos dois momentos caricatos durante essa casa deles que depois eventualmente já chegou ao fim porque aquelas rendas são fedidas tivemos o tiago paiva a mandar o costa para o caralho na assembleia ainda no parlamento em plena crise política a discussão do dia foi sobre um insulto de um youtuber surreal o vídeo que se tornou um dos assuntos do dia tem quase 30 minutos mas são estes 5 segundos que o tornam polémico mas a minha favorita foi protagonizada pelo window que teve uma pequena briga com o Ricardo Araújo Pereira esta foi excelente acho que eles podem chamar briga porque foi só de um lado bizarria 2023 e eu não sou o Cortex estás a dormir bro mano ela é influente então e eu? e eu sou o que? o que é que ele tem que eu não tenho? mais de uma vez imagina uma pessoa precisa de chegar a um nível de egocentrismo tal que para dizer uma merda destas é mesmo difícil uma pessoa chegar a este ponto pá é ridículo chegar ao ponto em que este gajo chegou para dizer uma destas é fascinante pá não sei como é que é possível o Bernardo Blanco é mais novo que tu essa é senhora acho que ele tem 20 e poucos ele é da idade do Dark Zone como é que é Biolo? no Brasil o programa mais visto todos os domingos com mais de um milhão de pessoas a ver os gatos fedorento como diz ali a única pessoa na plateia foi incrível pá como é que é Biolo? mano vai lá eu faço youtube há mais de 5 anos quem é que é o Ricardo? exato eu abro skins de CS o gajo chegou ao ponto de dizer R8 acho que é um carro e ir sozinho vai que atrasado imaginem imaginem se as pessoas não se interessam todas pelo mesmo que o window imaginem se o mundo não girar toda a volta dos interesses deste gajo não é que isso mano e o gajo que estou fazendo não vi pá não vi não vi não vejo isso eu gosto de ver órgãos credíveis aí dentro do sistema dentro do sistema amigo do PS é normal que ele tenha vindo falar em vez de virem eles falar não dou-lhe papéis para o gajo ler quando o Costa mandava recados pelo Ricardo lembram-se para o window toda a gente sabe que se há uma coisa que o nosso governo teme são os youtubers que realmente se espalhem que se reproduzam mais uma marioneta completamente bro completamente é claramente foi o Costa porque esse gajo tem potencial esse gajo é intelectual simplesmente tem um gajo é pá depois acaba com esta deliciosa o gajo até tem potencial sabem quem é que também tem potencial o Lebron James os Beatles os Beatles por exemplo Deus também tem potencial e este ano porque é que não há de poder João? estás banido o Sr. Papa veio cá visitar-nos e tivemos as Jornadas Mulheres da Juventude primeiro foi aquela confusão toda do palco lembram-se do palco mobile e tal palco grande milhões lembram-se isso tudo não é? e depois aconteceu mesmo o evento pá e ficámos com uns belos tesourinhos desde este clássico as crianças é que se metem a jeito é se calhar há certas restrições que a igreja tem que eu facilitava um bocado em certa do por exemplo dos dos sexos e das violações se calhar há certas coisas que não são os padres que fazem são as crianças que se calhar metem-se a jeito para acontecer isso imaginem dizer tamanha alarvida é que isto realmente em 2023 foi um ano repleto de estupidez as pessoas estão cada vez mais estúpidas mesmo é incrível tivemos também danças assustadoras isto foi fantástico foi o que é João? o que é que fizeste? diz-me o teu nico da tweets que a gente verifica já isto parece uma música do Hércules mas da Wish é pá o que é que é isto? que medo tantos padres que tivemos cá esta semana e ninguém conseguiu fazer um exorcismo a estas miúdas encontrei aqui mais umas conterrâneas de Portugal que estão muito felizes por estar aqui e peço aqui um close-up para este pormenor para esta peregrina que tem umas mamas umas meias belas mamocas desta peregrina sim senhora abençoadas sejam calma PSP isto tem contexto e por falar em jovens foi também o ano no youtube está todo banido na tweet está explicado em que casca em Portugal as nossas lutas pelo clima as nossas lutas na estrada porque heróis do teclado sempre tivemos e não foi só uma vez não foram duas foram várias aqui é bem a javardice diste epa malta eu acho atenção eu acho que eles têm coragem eu é que não me sentava numa estrada numa das maiores estradas com mais movimento em Lisboa às 8 da manhã em hora de ponta quer dizer eu não me sentava em nenhuma estrada nunca sejam as calças e eu percebo a causa isso tudo mas esta forma de luta acho que é um bocado parva porque são pobres a brigar com outros pobres ninguém ganha aqui são putos pobres a brigar com outros pobres cruçava esta manhã na abertura de uma conferência da CNN sobre transição energética a ti eu conheço-te bem o ano 3 jovens ativistas atiraram ovos podres e tinta verde ao ministro do ambiente e da ação climática nas imagens é possível ver o momento em que o ministro é atingido olha aí a chalupice de 2023 enquanto se ouvem as 3 jovens gritar a frase sem futuro não há paz como é dizer o ministro não é? não é tipo o senhor Tony de Alverca que tem 2 trabalhos e 7 filhos vamos ver o que é que eles vão fazer para o ano ainda bem que eu ando a pé e não tenho carta nem carta de carro nem carta de submarino o que é que ele disse? mas o que é que ele disse? o que é que ele fez? eu já vai espera e esta merda do submarino em que mês é que isto foi? foi dado como desaparecido na noite de domingo de acordo com a guarda costeira norte-americana o contacto com a embarcação foi perdido 1 hora e 45 minutos após o mergulho foi no verão não pode ainda tivemos não, ainda não Tomás ainda não vi isso não vi o local do naufrágio histórico encontra-se a pouco mais de 600 km do porto de Boston local de onde são os passageiros agora desaparecidos e a partir de onde decorrem as operações de busca estima-se que entre os passageiros estejam o multimilionário explorador britânico Hamish Harding o francês especialista no Titanic Paul Henry Narjolet e o diretor executivo da empresa responsável pela expedição os milionários os milionários que se enfiaram numa caixa de sapatos de 2 metros quadrados com janelas pequeníssimas e um comando de Playstation e quiseram era de Xbox claro que tinham de ser milionários um pobre nunca se enfiaria nisso eu nunca ia naquilo nem que me pagassem já tenho dificuldades em mergulhar na Nazaré quanto mais 10 mil metros lá para baixo mas não o vídeo do Batágua desculpem lá o vídeo do Batágua já foi desbloqueado ou ainda não malta? é que isso também é uma cena é que tipo pá eu vi que ele tinha sido bloqueado mas eu não percebo que é que ele não retirou é só cortar os segmentos no Youtube a um de nós era da Logitech não era da Xbox boa tarde morreram todos que é o mesmo que aqui o nosso José Rodrigues dos Santos diz com os seus livros de Auschwitz fizemos também músicas sinistras descobrimos que a brincadeira tem de facto hora limite pá e malta não podemos continuar a dar fama a este maluco o gajo lança isto depois passa o verão inteiro em discotecas a tocar aquilo a fazer um bag depois pode ficar 2 anos em casa está feito mas a música que mais me enjoou foi claramente esta coitado pá imagina é um má fama o má fama depois disto ficou mesmo com o má fama desculpem lá mas é porra o homem era um gajo que era adorado pelo folklore português era o líder do folklore português de repente fez esta música popularizou como o Caraças e a partir daí deixou de ser o ídolo passou a ser main stream e toda a gente testou o gajo pá eu curto é do má fama acho que o gajo é um gajo grande e bacana é que está vindo todo o lado todo o lado pá imagina esta música não me irritou mais do que a do Master Jake era só jajão em 2014 portanto foda-se eu gostei da música grande e má fama música electro já experimentei David com nostalgia de preço certo muita bacana passar-se no verão comer uma bela sardinha nos centros populares muita bacana epá mas foi demais não se podia ir a lado nenhum que estava sempre a tocar aquilo nas discotecas nos bares nos cafés nos supermercados nas rádios estou de lado eu curti mas foi nas primeiras 200 vezes por falar em regressos morangos com açúcar verdade aí estão eles que entretanto já regressaram para 2024 tu achas o quê? tu não sabes nada da minha vida mamãs máximo gajo da beijola vou deixar a escola e porquê que vieste atrás de mim? ultimamente tens sido um bocadinho má voltaram os molecos voltaram os desert voltou os angélicos voltou tudo neguei quack mais ou menos até os forteistas agora voltaram as just girls pá está mesmo tudo aflitinho exato a caminho já começou a reunião? vamos começar agora não mano estranho já estão todos a chegar oh mano que cena maravilha o que é isto? há tanto por descobrir é pá desculpa ainda na tv tivemos também o triângulo lembram-se que era um reality show completamente diferente que ia revolucionar a televisão portuguesa é um big brother é um big brother só que triângulo três pontas os forteistas eu via olá Alice boa noite aí está ela olá boa noite está bonita obrigada e é influencer certo? posso apresentá-la assim? à vontade sim quem é que se lembra da Alice? ela desapareceu no próprio ano em que ficou conhecida pior que deve ser mesmo porque assim que a vimos gerou-se um burburinho aqui neste estúdio com a nossa grande amiga Alice Santos também foram umas semaninhas engraçadas que tivemos a acompanhar a nossa Alice parece que às vezes não tenho sentimentos mas tu és boa serena tu és boa serena eu não tenho sentimentos às vezes penso que eu não tenho sentimentos claro que eu tenho sentimentos Alice para de querer haters já chega tu já tens haters suficientes o que tu faz isto? verdade não mais dá hate mas eu tenho isso dos haters tu tens boa haters tu tens boa haters Alice se calhar eu devia sentir-me um pouco incomodada mas nem um bocadinho é bem estranho como é que a Alice biológica sobrevive ali no meio da plebe mas depois percebemos que ela tinha a personalidade de uma pedra e agora não sabemos o que é que ela faz da vida nada desapareceu ainda bem em Bali a comer alface com minhocas eu e o meu namorado fomos convidados para um evento em Lisboa este fim de semana passado claro que o nosso objetivo para este evento é para conhecer mais pessoas fazer network e eventualmente assign new clients é muito importante pormos-nos outside of our comfort zone e conhecer mais pessoas se tu era mesmo giro claro era um evento internacional não havia cá portugueses o que ainda é melhor para praticarmos o nosso inglês e tanto eu como ele temos experiência em trabalhar e estudar no estrangeiro sempre bom continuar o network foi um ano longo que pensativo bro quando aconteceu muita coisa tivemos muita coisa a acontecer este ano coisas boas coisas más tivemos muita guerra exceto as más atenção guerra é mau não gastem de f*** ela parece um chato GPT se fosse uma pessoa real é muito boa aqui então algumas menções honrosas uma manso de boca do Dan vai lá Marcelo o filho do António Costa Marcelo e os seus comentários de tasca a filha mais bonita de camais e somos as duas marias mas a filha ainda apanham uma garaninha que já viu bem com outra conta Marcelo Rebelo de Sousa rabo de peixe produção portuguesa que bateu recordes por todo o mundo grande rabo de peixe pá uma luca do Éder um novo logo do governo ah e não nos podemos esquecer já foi agora quase acabar o ano eu já fiz vídeos sobre isto tudo eu acho que fiz mesmo vídeo sobre tudo aquilo que o Coutinho falou aqui acho que não deixei escapar nada aqui acaba acaba o combate o canto mas está na hora de elegermos o boneco do ano o boneco de 2022 quem é que será que foi o boneco do ano? e os nomeados para boneco do ano são Afonso de G Afonso de G vai ser o Afonso de G claro que é o Afonso de G só pode António Costa António... coitado do António Costa e Numeiro foda-se imaginem imaginem serem o António Costa serem primeiro ministro de Portugal demitirem-se e de repente estão numa nomeação de negros do ano do Coutinho contra a Alice Santos o Afonso de G e o Numeiro coitado do António Costa e o vencedor que grande fallout de boneco grande fallout 2023 vai para Afonso G Afonso! claro! grande Afonso! parabéns! parabéns! era impossível! malta até por um ano! Buuuu! 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 Esta pessoa, Mr. Rick... O Matos, um, dois, três, um, dois, três. Ricardo Matos. Agora vou ver se o Maninho segue a Dominus e dar-lhe as boas notícias. Obrigado a todos os que participaram. Ricardo Matos. Muito bom. Sim, senhor. Gostámos muito que eu tinha. Parabéns para a agenda vídeo. Por que é isso foi bom este vídeo? Gostei.